Marcão, o Povo na TV foi chamado mais uma vez aqui no Luzimangues, distrito de Porto Nacional e a bronca dessa vez é do Romário. O problema aqui está na água. Ele informou pra gente que a Terran já saiu da torneira. Como que está a situação aqui, Romário? É isso aí. A situação aqui está carente, sabe? Toda vez que falta água aqui no setor do Bugaiville, Luzimangues, a situação da água é terrível. Muita sujeira, é rã, a água está vindo escura, a água está vindo preta, 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 só ferrou hoje. E a gente precisa que isso seja resolvido. Já vai mais de três vezes que essa situação se repete. A gente pega água aqui muito distante por causa disso e a gente não está mais aguentando essa situação. Por isso eu vim aqui reclamar na TV porque está difícil. A Francisca, esposa do Romário, reclama que a família toda ficou doente por conta da sujeira da água e que sente nojo depois do que viu. Meus filhos todos estão doentes. Nós sofremos essa semana, uma semana, com dor de barriga. E a gente correu para as farmácias, né? Porque não tem outro meio de correr. A gente gastou 80 reais de remédio para ver se combatia essa doença e eles não melhoraram até agora. A gente não está aguentando beber a água daqui das nossas torneiras porque depois do que eu vi, eu fiquei completamente com nojo e não está dando certo. O problema do setor Bouganville não está só na água, segundo o Romário. No local, falta iluminação e sinalização. Não sei o que é. Será que essa lâmpada não está gostando de mim? Só pode ser. Isso tem que ser resolvido. E a questão das placas aqui, do trânsito aqui, que não está tendo nenhuma sinalizando quem entra, quem sai, se gira as direitas, se gira a esquerda. Uma lombada, nada disso aqui tem. Isso aqui já era para ter há muito tempo. Esse setor aqui tem mais de sete anos que funciona e nada disso aqui tem. Tchau, tchau.